Para a gente ver como que a gente configura o Slint e o Pritter dentro de um projeto que usa o React, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar o rolê do React, né? Falar o React usando o bit.js, depois eu configuro o Slint e depois eu configuro o Pritter. Só para lembrar aí, caso você não conheça o Pritter e o Slint, basicamente, o pessoal que está no chat, o Pritter e o Slint, eles ajudam a gente a manter uma qualidade de código e um padrão, beleza? E também previne alguns erros. Então, o Slint, na verdade, tem essa possibilidade de prevenir alguns erros, manter um código parecido, na verdade, código parecido não, igual. Por exemplo, se você tem duas pessoas codando, se uma tem mania de pôr ponto e vírgula, a outra não, elas vão ter que seguir o mesmo padrão. E o Pritter ajuda um pouco na formatação junto com o Slint. Então, dá para você usar os dois juntos. E aí, quando você dá um Ctrl S, você não precisa ficar se preocupando, ah, coloquei o ponto e vírgula, não coloquei, automaticamente o Pritter junto com o Slint vai fazer esse trabalho para você. Então, o Pritter é um adendo a mais aí, para ficar a formatação do código de um jeito elegante e feliz, beleza? Então, aqui, só para a gente ver esse contexto, esse projeto eu não vou mexer, eu vou criar um outro aqui, vou dar aqui um Yarn Create, esse Yarn Create a gente vai usar o VIT, né? Eu acho que é só VIT, pelo que eu me lembro, posso estar errado. Fui errado, gente, ó, não estava certo. E aí, eu coloco aqui a Slint e Pritter, a felicidade. A gente coloca esses dois. Vou dar um Enter aqui. Aí, ele vai perguntar, né, qual é o rolê que você usa? Ah, eu vou colocar React, que a gente vai usar esse formwork, não vou colocar com TypeScript, que não vai ser o caso. E a gente já pode entrar no projeto ali, Slint Pritter. Então, a gente já entrou no projeto, vou dar um Clear aqui, para a gente continuar vendo aí na tela. E aí, eu vou dar um Yarn, só Yarn, né, para ele instalar todas as dependências. E aí, é bem rapidinho, o VIT, não é igual a Create React App, que demora a vida para fazer todo esse processo. É um processo muito mais sucinto e muito mais tranquilo. E aí, finalizando, a gente já abre o VS Code e já começa a configurar as coisas, né? Eu não vou entrar no detalhe de explicar o que é React, tá? Vai ser o foco de explicar como se configura o Slint Pritter no seu projeto React. Essa é a ideia. Então, aqui, ó, eu vou dar um Code espaço ponto, para abrir aqui o nosso projeto dentro do Visual Studio Code. E dentro do Visual Studio Code, a gente vai começar as configurações. Para fazer a configuração do Slint, primeiro, a gente dá um Yarn, né, nesse esquema. Eu não lembro, acho que é arroba... Deixa eu ver aqui, que eu tenho configurado alguma coisa de ser aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Yarn Create Slint Barra Config. Eu sempre olho na documentação, mas como eu fiz isso ontem, praticamente, então tá certinho. Se a sua documentação mudou de ontem para hoje. Aí, ele começa a perguntar algumas coisas, como, por exemplo, né, Como você gostaria de trabalhar com o Slint? A gente gostaria que ele checasse a parte de sintaxe, procurasse problemas e forçasse um Code Style. O Code Style que eu falei, a sintaxe que também eu comentei com você no comecinho do vídeo. E o problema é quando ele já lida com problemas. Como a gente tá trabalhando com o React, aí a gente vai ter aqui um Import Export, já com o S6 aí mais, né. Vamos trabalhar com essa ideia. É com o React. A gente não vai usar TypeScript, no caso. Ah, deixa eu puxar aqui minha telinha aqui, ó. Que ficou atrás, pra te mostrar um negócio. Então, a gente tem esse negócio do browser aqui, né, pra gente, ó. E a gente tem aqui o browser maroto. E a gente tem o Node. Você pode selecionar os dois, né. Você pode vir aqui e trocar, ó. Pra selecionar cada um deles. Pode deixar os dois, portanto, barra de espaço. Ou deixar apenas um, beleza? No caso, a gente só quer pro navegador. A gente não vai usar essa formatação de texto usando o Slint. Formação de código, né, na verdade. Isso foi péssimo. Dentro do back-end. Só no front mesmo. Então, só pro navegador. Depois ele fala assim, ah, você vai usar um padrão de código, né. Um style de código aí. Popular ou você quer, tipo, responder algumas questões que a gente vai criar? Pô, a gente vai usar um popular mesmo. Aí eu vou usar o do Airbnb, que é o mais usado aí, né, no mercado hoje. E ele fala assim, como você quer esse arquivo de configuração? Eu prefiro usar, toda vez que eu for mexer com o arquivo de configuração, como JSON. Então, é o que eu vou colocar aqui. Então tá ali bonitinho. Aí depois ele fala assim, ó, pronto. Agora já tem tudo. Você quer já sair instalando as coisas? Ele vai usar o NPN, mas não tem grandes problemas. Eu falo que sim. Aí ele vai instalando todos os pacotes aí de dependências pro Slint funcionar no nosso projeto. Lembrando que ele está instalando apenas local. Essa é uma parte muito boa. Enquanto ele instala aqui em background, que é um processo meio chatinho de ver. O que você tem que fazer no link do seu VS Code? Você tem que vir aqui na parte de extensões e procurar por uma extensão chamada Slint. E deixar ela instalada. Porque isso vai ajudar a vir os alertas de mensagem de erro na sua cara, enquanto você estiver programando. Isso é uma maravilha. Isso ajuda muito, muito mesmo. Então faça isso, beleza? Instala esse Slint aqui na felicidade. Depois, o que você mais pode fazer, né? Ah, acabou ali. Já tá legal. Vamos voltar aqui e ver o que ele fez, né? O que esse arroba Slint config fez pra gente? Ele cria esse arquivo aqui, ó. Slintrc.json. Eu vou renomear aqui, que eu não preciso da extensão. Aí eu acho que fica mais bonitinho. Só uma questão de gosto, né? Mas o que ele fez? Ele setou todas aquelas configurações. Instalou um plugin por causa do React, que a gente tá usando no projeto React. Já tá tudo configurado. Como que a gente sabe que tá funcionando, né? Se você abrir uma pasta aqui, um arquivo qualquer, né? Do nosso querido app, por exemplo, JSX. Ele já reclama, tá vendo? Ele tá reclamando de algumas coisas. O ponto e vírgula aqui, ó. Já tá reclamando aí. E se eu der um Ctrl S, ele já tem uma formatação mínima ali. Porque eu tô instalado com... Eu tô com o Priller instalado já, na minha máquina. E eu já configurei pra ele fazer isso, né? Pra ele já formatar bonitinho. Mas eu vou mostrar pra você como é que faz. Eu vou deixar no Ctrl Z aqui, como se tivesse com um erro ainda. Mas separa que o Priller não resolveu os problemas, né? Ele tá reclamando aqui das aspas, ó. Por exemplo, tá usando aspas duplas. E aqui é um problema bem interessante. Porque o Priller, ele tá brigando com o Slint. Então, Slint que é aspas simples. Mas o Priller tá configurado por padrão pra aspas duplas. Então, a gente tem que manter um padrão entre os dois. Eu vou mostrar pra você como é que você faz isso. Porque o Priller tem essa função aí marota aí de fazer a formatação. Então, o Slint já tá configurado. Mas agora a gente tem que trabalhar com o Priller. Pra trabalhar com o Priller, a gente vai vir aqui na parte de extensões. E procurar aqui pelo Priller, ó. Bonitinho. Procurar por Priller, Priller Code. É esse daqui. Aí, toma cuidado que tem vários aí, né? Procure utilizar esse mesmo. Que foi mais baixado. Tudo bonitinho, né? É mais seguro aí. Então, procure utilizar esse daí. Você fez aqui a instalação, sem novidade. Não precisa dar restart, nada. No caso do meu, já tá instalado, né? E aí, você instalou. Pronto. Volta pra cá o seu projeto. E agora a gente vai configurar os dois juntos. Pra configurar os dois juntos, não é muito difícil. Mas eu não lembro o processo todo. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui no próprio Google da vida, né? E vou procurar assim, ó. Priller with Slint. Sempre procura quando você estiver codando essas paradas. Porque pode mudar. De tempos em tempos, muda. Muda algum start. Alguma coisa pra deixar as coisas mais simples. Eu cliquei aqui no Slint. Vamos dar uma olhada que a gente tem que instalar, ó. A gente tem que instalar o Slint Config Breeder. Então, eu vou dar um Ctrl-C. Voltar ali no nosso projeto, né? Dentro do terminal do nosso projeto. E dar um Yarn aqui, ó. Posso soltar meu bicano ir pro cantinho? Deixar voltar ali, ó. Esse canto aqui na felicidade. Pronto. Então, a gente pode colocar um Yarn feliz. Add, Ctrl-V. Só que isso eu tenho que instalar no ambiente de dev apenas, né? Então, a gente vai colocar um menos Dzão aqui na felicidade. Outra coisa que é legal você instalar. Apesar de não estar falando ali. Também é instalar um pacote chamado Breeder. Ele vai acabar reclamando ali no momento que você salvar os arquivos. Na hora que a gente fizer o autosave, ele vai reclamar. Então, pra ele não reclamar, a gente já dá um Enter aqui na felicidade. Ele vai instalar esse pacote. Logo na sequência aqui, ó. O próprio navegador, ele fala, ó. Vai lá no Extend do seu arquivo ESLintRC. E adiciona o Breeder. É o que eu vou fazer. Dar um Ctrl-C. Voltar ali no nosso S-Code. E adicionar aqui no ESLintRC. Depois do Airbnb. Ele fala pra tocar depois de tudo, tá? E como ele vai cuidar dessa parte de salvar. Verificar todos os padrões que foram definidos depois de salvar. É interessante você deixar sempre o Breeder por último. Feito isso, a gente não precisa fazer mais nada. Vamos ver se terminou ali todo o processo de instalação. Se terminou, tá tranquilo, ó. Parece que terminou. Isso, terminou a felicidade aí. Tá bonitinho. Uma coisa que eu vou fazer aqui nesse projeto. Como a gente não vai usar o NPN. Eu vou tirar esse Pack de Locket. Foi criado lá no momento que a gente deu o... Estava configurando o nosso ESLint. Então, eu vou deletar aqui e mover pra lixeira. Beleza? Só porque a gente não vai usar mesmo. Vou salvar aqui na felicidade. Vou dar um Ctrl-C. Ah, ele tá pedindo um update aí do meu terminal. Deixa ele fazer o update que é bem rápido. Só pra gente ver se tá legal, né? Tá tudo legal funcionando. Tudo legalzinho. Ah, não esquece de instalar as coisas, né? Já tá verificando aqui, ó. Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu instalei já essas dependências. Só que agora eu tenho que mudar aquilo que eu falei. Quando eu dou o Ctrl-S, ele salva aqui, né? Ele salva meio zoado, né? Então, como é que eu fiz isso primeiro? Como é que você vai resolver esse problema? Se você der um Ctrl-Shift-P ou Command-Shift-P, vai abrir esse rolê aqui. Aí, você procura assim, ó. Por Format. Aí, vai ter esse Save Without Format. É nesse carinha que você tem que clicar. Clica nesse elemento aqui. Vamos dizer assim. Nesse item. E aí, nesse item, o que ele vai fazer? Lá na sua configuração, se você der um Ctrl-Vírgula ou um Comand-Vírgula, vai entrar nas configurações do VS Code. Ele adiciona automaticamente pra você duas coisas com esse rolezinho. Ele vai adicionar isso daqui, ó. Editor Format. Também você pode fazer isso na mão, se você quiser. Só apertar um Ctrl-Vírgula. E na parte de configuração, ó. Só pra dar uma relembrada. Ctrl-Vírgula. Aqui no topo, ó. Tem esse rolê. Você clicou aqui, ele vai aparecer tudo isso pra você. Você pode copiar isso, se você quiser manter no projeto. Senão, você mantém só no seu VS Code. Mas se você quiser manter no projeto como um todo, você pode copiar esses dois. Ah, ele cria esse JavaScript React, porque o meu arquivo é um JavaScript React aqui embaixo, tá vendo? No lado direito, você vai ver aí pra você, vai ter um JavaScript React. Deixa eu te mostrar aqui. Um pouquinho aqui, ó. A parte aqui de trás. Vai ficar legal pra vocês conseguirem ver, tá vendo? Esse JavaScript React maroto. Por isso que quando eu dei o Ctrl-Shift-P e coloquei aqui Format, procurei por Format, aí já veio esse Save Without Format. Ele já, putz, verificou que eu quero formatar sempre que salvar nesse tipo de arquivo. Então, se algum tipo de arquivo no futuro não funcionasse, sei lá. Se tá num código JavaScript apenas, aí não funcionou a formatação, é só você fazer isso que ele vai setar a configuração. Agora, se você quiser colocar no seu projeto, clica com o botão direito, tem um novo arquivo. Na verdade, primeiro uma pasta chamada .vscode barra settings.json. Então, você vai criar o mesmo settings.json que tem dentro do seu próprio VS Code, no seu sistema operacional, você vai criar ele dentro do seu projeto. E aí, aquela configuração que eu copiei, eu posso colar aqui. Qual o benefício disso, né? O benefício disso é que toda pessoa que baixar o projeto vai acabar aí já tendo isso configurado. Não vai precisar configurar no seu próprio ambiente de desenvolvimento local. Então, ele acompanha o projeto. E outra coisa interessante que você pode fazer, você pode vir aqui nas extensões, clicar no printer, clicar na engrenagem, que é o primeiro aqui. E tem esse daqui, ó. Add to Workspace Recommendations. O que isso daqui vai fazer? Ele vai adicionar também aqui, vai criar um outro, dentro do pastinho do VS Code, uma outra parada chamada Xstations, e vai recomendar a instalação dessa extensão no momento que o usuário deve, outra pessoa aí que for rodar no mesmo projeto que você, baixar o projeto, o próprio VS Code vai recomendar ele instalar isso daqui. Aparece uma janela aqui do lado direito inferior. Aparece uma janelinha falando, ô, você não quer instalar esse rolê? Aí a pessoa autoriza se ela quiser, né? Então, já que a gente já fez com o Peter, vou fazer a mesma coisa com o Slincher. Slincher, a felicidade. Vou clicar aqui, aí você clica aqui na engrenagem e adiciona também, ó. Aí essa lista vem pra cá, tá vendo? Ficam os dois configurados, tanto o Slincher quanto o Peter. Isso que é legal, isso que é bacana. Aí não precisa fazer nada, já tá salvo, né? E agora vamos ver se tá funcionando. Ah, pra verificar se tá funcionando, eu esqueci um detalhe, né? Você tem que configurar o rolezinho aqui do nosso querido Peter, o nosso arquivo de configuração do Peter, pra mudar ali espaço pra simples e tudo mais. RC. Você dá um Enter e aqui vem um arquivo de configuração igual a gente acabou de fazer aqui pro Slincher. Qual a diferença é que você vai começar a acertar coisas do próprio Peter? Então, tem um aqui que é o de semi. Cadê aqui? Deixa eu dar um Ctrl barra. Ó, Ctrl barra. Semi... Ah, não era semi... Ah, Singletoe Code. É isso que a gente colocaria. A gente quer que ele seja aí o Singletoe Code, o Singletoe mesmo, né? Não o duplo. Então, como a gente não quer o Double, a gente quer o Singletoe. O Single, perdão. A gente seta isso na nossa configuração. Voltou aqui, ó. No momento que eu der o Ctrl S agora, vocês vão reparar que não tá mais fazendo com aspas duplas, e sim com aspas simples. Legal? Todas as mensagens, toda vez que aparecer vermelho, é o Slincher reclamando. Nesse caso, o Excelente tá reclamando que o Airbnb obriga a gente a colocar aí o import do React em todo o arquivo JSX. Então, ou você coloca o import aqui em cima, caso você queira, já resolve o problema ali pra gente. Ah, desculpa. O import já tava aqui na linha de baixo, linha 2, né? Agora é linha 1. Vou colocar o React aqui na frente, vírgula. Ó, ou você coloca o import dessa maneira, ou você pode desabilitar essa função. Nesse caso, eu quero desabilitar, porque essa versão nova do React não é obrigatório, mas o import. Então, pra facilitar a nossa vida, eu vou vir aqui, ó, clicar em Quick Fix, e vou em Show Documentation. Na parte de documentação, você vai ter os exemplos aqui de como você pode habilitar, desabilitar, toda a regrinha aqui, tá vendo? Essa é a regrinha que você quer desabilitar. Então, como essa é a nossa regra que a gente quer desabilitar, eu vou selecionar essa regra aqui, com as aspas, inclusive, né? E vou adicionar o nosso arquivo de configuração do nosso Slincher pra remover isso. Não faça isso com todas as regras, né? Primeiro você tem que entender o que a regra faz, depois você desliga ela. Aí você pode tanto usar off ou zero aqui. Aí ele vai desligar a regra ali pra gente, ó. Assim eu espero. Opa, não desligou. Então, vamos testar outra coisa, ó. Normalmente eu faço esse rolê aqui, ó. Eu desabilito no arquivo todo, e aqui em cima vem a configuração que a gente queria. Eu vou dar um Ctrl-C nessa configuração, vou voltar ali no nosso Slincher, Slincher RC. Deu um trabalinho isso pra mim. E aí eu coloco aqui, ó. Agora sim, né? Tava o React, tá vendo? Então, eu sempre uso esse atalho aqui, que é muito mais certeiro. Acabei não lendo a documentação ali, li errado, e acabei fazendo cagada. Então, eu salvei, pronto, tudo feliz, e agora tem que estar funcionando. Eu não preciso mais trazer o import, tá vendo? Sem o import do React, a gente tá com tudo resolvido. Aí ele tá reclamando outra coisinha do Couch aqui, né? No caso aqui, a gente nem vai usar. Eu quero mostrar pra vocês isso daqui, ó. Se eu apagar isso, vamos ver se o nosso projeto continua rodando normalmente. Vou colocar um H1 aqui, só pra falar. Deu bom no ESLint. ESLint e Glitter. E espero que tenha dado bom mesmo. Vou apagar o Couch, eu não preciso do Couch. Vou apagar o logo, e apagar o import do Couch aqui. Vai ficar só o CSS. Vamos rodar esse projeto? Yarn Dev. Aí eu vou clicar aqui, ó, pra abrir no navegador. No ESLint e no Glitter, legal? Esse que é o rolê. Então, você já tem tudo configurado, tudo bonitinho. O que você vai sofrer daqui pra frente? Que eu quero que você sofra mesmo. Você vai sofrer de configurar o Glitter SRC. E algumas coisas, o próprio Glitter vai brigar com ESLint. Então, se você salvar, ele formatar o conteúdo, né? Formatar o seu código. Do jeito que você não gostaria, aí você vai ter que, tipo, arrumar. Aí você arruma o padrão do ESLint. Aí você formata, você salva. Aí não muito que você salva, o Plitter formata e caga. Aí é só você vir aqui nas configurações dele mesmo e ir mudando. Aí é uma dica, sempre põe o vírgula. Dá um Ctrl barra de espaço. Perdão, Ctrl barra de espaço. E aí você tem todas as configurações que ele aceita aqui dentro, tá vendo? Então, você já tem uma ideia aí. Você pode procurar na internet também, tipo, Plitter SRC Configuration. Aí você vai acabar achando essa lista aí bonitinha pra você. Mas aqui tem tudo mesmo. Você vai ver na felicidade. E isso daqui vai te ajudar o suficiente, beleza? Então, acho que é isso de configuração aí, galera. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar de boa e eu respondo. Tá bom? Tá bom.